Na tarde da última quinta-feira, uma embarcação de médio porte pegou fogo no rio Amazonas, entre o Banco do Chagas e Fazendinha, distrito de Macapá, Amapá. Segundo o Centro Integrado de Operações de Defesa Social, o CIODES, o incêndio teria começado com a explosão de um botijão de gás. Cerca de 17 pessoas estavam na embarcação que tinha como destino o município de Anajás, aqui no Marajó, de acordo com nota oficial publicada pela Marinha do Brasil. Não houve vítimas fatais, mas o fogo atingiu a maioria dos tripulantes. Uma criança de idade ainda não revelada ficou ferida com maior gravidade. Ela foi encaminhada para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital de Emergências de Macapá. A Secretaria de Saúde do Amapá informou que oito pessoas deram entrada nos hospitais do Estado, quatro crianças e quatro adultos. Uma das vítimas teve mais de 50% do corpo queimado e está entubada, aguardando transferência para a Unidade de Terapia Intensiva, UTI. Entre os adultos, uma mulher grávida está internada com ferimentos de primeiro e segundo graus. As vítimas estão em atendimento médico no Hospital de Emergências de Macapá. A Secretaria de Saúde do Amapá.